Simbora Dudu! Simbora Dudu! Com a roupa, meu cavalo é de gato! Ele saindo do vasca! Céu me cedeço! Morel de São Paulo! Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu barco de milha por qualquer carrão Na cara bota a história da minha cela Usado em despermuda, dizem se você me envela Mas quando eu penso em batejada, ele derruba a boi Eu desisto de tudo e deixo pra limpo A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta no vento da pista, só no mal no capa louca E manda, boi! Vai! Manda, boi! Abra a porteira, salve o touro, bateu tá preparado E manda, boi! E manda, boi! Pode servir, me sigo a roupa, meu cavalo é de gato E manda, boi! Manda, boi! Abra a porteira, salve o touro, bateu tá preparado E manda, boi! E manda, boi! Pode servir, me sigo a roupa, meu cavalo é de raça Uh! Bora, Dudu! Bora, Dudu! Isso é forró levado! Botando pra crescer! A doa, toa de um grande ex-sítio, pau da Santa Guitéria É o dia 17 de julho, nós estamos aí! Todo em forró levado! Joginho, nasci no equilíbrio logo do cavalo O meu DNA era do Império E meu revelo fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha serra Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha serra Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai, 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 vai! Alô, Raul, alô, Jogos! Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado O meu DNA era do Império Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha serra Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha serra Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Música 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 O céu no cerveja, sou o Morel de São Paulo Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer, espera mais um pouco e tu vai ver E o amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender No seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender No seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar É isso aí Dudu Simbora Dudu Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o botão de arrastar o chifre no asfalto Vou tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo fechando esse cigarro, apagando a saudade do querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco a pata Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças, ódio de sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco a pata Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças, ódio de sentimento que nunca se acaba Ó, 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 ó Vou tentando apagar fogo com gasolina Bota pra acadecer Dudu Eu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chip do asfalto Vou tentando te esquecer, mas o meu coração não me entende De novo fechando esse bar, apagando a saudade do querosete Um beijo nesse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças, ódio do sentimento que nunca se acaba Um beijo nesse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, ódio do sentimento que nunca se acaba Oh, oh, a falta de você me linda na ordem de sa Você não dá pra cá, fogo com gajunda O porró daqui é melhor que o seu Sua ponteira é muito melhor É fora em dias a noite inteira A brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila Chega mais que dá pra dançar E na entrada está escrito É proibido, cochila É proibido, cochila A coelha sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O seu poder falece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada E é proibido, cochila 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 Coelha, cochila, cochila É proibido, cochila É proibido, cochila Coelha, cochila Coelha, cochila, cochila Paguece, mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido cuxilar É proibido cuxilar Cuxilar, 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 cuxilar Cuxilar, cuxilar Cuxilar